Elahá, o que o Senhor pode nos esclarecer de um movimento espírita ser taxado de espiritismo igregista? Olha, o que é que o Senhor pode falar? Eu não sei, porque o Senhor está cuidando de todos nós. Agora, se você quer saber o que eu posso falar, é porque existe dentro do movimento espírita algumas preocupações muito grandes com uma tendência de que, de repente, a gente abandone todos os aspectos que digam respeito à lógica, ao raciocínio, que seria a filosofia e a ciência, e nos abracemos unicamente com a proposta evangélica, de certa maneira, transformando o espiritismo apenas numa expressão da análise daquilo que o Cristo falava, sem as dimensões reflexivas que o espiritismo tem no que diz respeito à parte doutrinária e efetiva. Discutir o mundo espiritual, discutir o processo da reencarnação, o mecanismo da reencarnação, o mecanismo da mediunidade, as questões referentes ao mundo espiritual, esses debates que estão mais alinhados com o cerne dos princípios espíritas, e há outras pessoas que dizem, não, não mexer com esse negócio, não. Vamos mexer aqui com isso, falar do bem, vamos falar do amor ao próximo. Então, existe dentro do movimento espírita algumas pessoas que têm uma tendência a se comportarem mais próximas dessa leitura mais reflexiva, mais evangélica do espiritismo. E existem outros que dizem, não, nós temos que ter um espiritismo mais racional. Então, aqueles que têm a leitura mais racional apontam os outros como se eles fossem igrejeiros. E os que estão do lado do evangélico apontam os de lá, os do outro lado, como se eles fossem racionais demais. No fundo, no fundo, essas manifestações, elas não podem ser descartadas, porque nós sempre precisamos ouvir o contraditório. Porque se nós fecharmos os nossos ouvidos para não ouvir as críticas, a gente corre o risco de pegar um caminho equivocado. Então, a gente tem que ouvir aquele movimento muito igrejeiro. Aí você pergunta, será que eu estou mesmo? Será que eu estou realmente fazendo isso? Será que realmente eu tenho me dedicado mais a isso e não tenho olhado para os aspectos mais doutrinários do espiritismo? E da mesma forma, o contrário, quando a gente ouve dizer, esse pessoal aí não quer saber da transformação moral, só quer ficar estudando. Aí você, ao invés de rebater, será que isso é verdade? Será que realmente eu estou me preocupando só com o aspecto cognitivo do espiritismo e não estou sentindo? A gente não deve desprezar as críticas que a gente recebe. A gente deve ser maduro para ouvi-las, para saber se elas têm algum fundo de verdade. Então, ao invés de rebater, é mentira, não é verdade. Ouve. Para e pensa. Quantos por cento daquilo que está sendo dito pode ser verdade? E a gente pode, de repente, fazer uma correção de dois centímetros. Não precisa vocês dizer, é verdade, vamos abandonar tudo, passar para cá. Não. Talvez a gente precise de um sinalizador. As críticas são muito bem-vindas, porque elas nos ajudam a ver aquilo que a gente não está vendo. E aí, quando alguém fala que a gente está fazendo um movimento igrejeiro, a gente para, em vez de ficar com raiva, pensa e diz. Há quanto tempo não discutimos mediunidade na casa? Há quanto tempo estamos apenas debruçados no texto evangélico? Aí você vai olhar, vai fazer uma reflexão sobre isso. Não é que a gente vai abandonar o evangelho, até porque isso é muito importante. O aspecto moral é a grande consequência do espiritismo. Mas eu não posso, de repente, desprezar as outras componentes que estruturam a peça unísona do espiritismo, que às vezes as pessoas dizem que o espiritismo tem três aspectos, e eu quero dizer que ele não tem. O espiritismo não tem aspecto científico, não tem aspecto filosófico, não tem aspecto religioso, tá? A gente às vezes fala isso, mas isso não é muito verdadeiro. Se a gente pegar a obra de Kardec, em nenhum lugar está dito os três aspectos do espiritismo, está sempre dito o, o, singular, o tríplice aspecto do espiritismo. Ele só tem, ele é um só que tem um tríplice aspecto, como se fosse um cubo. O cubo tem três faces, mas ele é uma peça só, tem uma largura, altura e profundidade. Assim também o espiritismo, ele não tem espiritismo científico, espiritismo religioso, espiritismo filosófico. Não. Se desmembrar um pedaço, deixou de ser espiritismo. Ele só é espiritismo quando ele está integrado às três coisas. Se eu arrancar uma dimensão do cubo, ele deixa de ser cubo e vira quadrado. Então, a gente precisa ter essa leitura para a gente sempre ter os questionamentos, a argüição, que é fruto da filosofia, a capacidade de se debruçar sobre a ciência no sentido geral, sem querer ficar apenas nos aspectos evangélicos e... Não esquecer que tudo isso tem como resultado a chamada da transformação moral do homem. E só para concluir, às vezes, a nossa leitura do evangelho nem é moral. A nossa leitura do evangelho é científica, porque a gente fica lendo, não é essa palavra no grego, não, porque a gente fica se perdendo nos aspectos da forma e esquece de perguntar, e você está mudando nisso? Às vezes a gente fica tão preocupado na tradução da palavra do que era, do que não foi, quem era fulano, e a gente esquece que isso aí não é o mais importante, porque senão a gente vai correr o risco de virar exegeta de evangelho sem que a gente viva a mensagem. A gente vai fugir do foco. O foco é viver a mensagem. Não é apenas conhecer, é viver. É se entregar a um propósito de mudança. E às vezes a gente estuda o evangelho como ciência. Nem é igrejeiro. Estuda o evangelho como ciência, mas não vive aquilo que as letras estão trazendo para nós.